A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 18 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouvia a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado à beira do caminho A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra Ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30 Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos uma graça especial Você junto comigo, todos os dias nós experimentamos a escuta preciosa da palavra de Deus É como aquela chuva fininha que vai caindo na terra pouco a pouco E faz bem para essa terra Para uma semente florescer E estamos com a explicação da palavra do semeador É necessário que a semente seja boa Que a terra seja bem preparada Seja cuidada Seja adubada Nós queremos ser essa terra boa Temos a certeza de que a semente é de altíssima qualidade Porque não se trata de ideias humanas Mas trata-se nada menos do que da palavra do próprio Deus Penso que você experimenta comigo Que esta palavra é sempre nova Quantas vezes ouvirmos a parábola do semeador Ou a sua explicação Tantas vezes ficaremos estupefatos Com a sabedoria que Jesus comunica Quando tira de coisas tão simples A explicação para o valor do reino de Deus Sempre ficaremos impressionados com essa novidade É bom que também fiquemos impressionados Com o fato da palavra produzir os seus frutos Que não são poucos É bom olhar ao nosso redor E descobrir como essa palavra está fazendo o bem Está transformando a vida das pessoas Como essa palavra posta em prática Transforma o seu coração e o meu coração Por que? A palavra de Deus é como aquela chuva que cai na terra E depois não volta para o céu Antes de produzir o seu fruto Louvado seja o fruto Louvado sejam os resultados Da força dessa palavra Que vem do próprio Deus Palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto